Lampada para os pés Luz para o caminho Nós teremos Unidos pela palavra Espada de poder Verdade que liberta Nós teremos Unidos pela palavra Com porção dobrada Do Espírito Ó Senhor Vem nos encher Faz-nos um Unidos pela palavra Nós faremos Grandes maravilhas Ao descer o Teu poder Faz-nos um Unidos pela palavra Lampada para os pés Lampada para os pés Luz para o caminho Nós teremos Nós teremos Unidos pela palavra Espada de poder Verdade que liberta Nós teremos Verdade que liberta Nós teremos Unidos pela palavra Com porção dobrada Espada para os pés Faz-nos um, unidos pela palavra Com porção dobrada do Espírito O Senhor vem nos encher Faz-nos um, unidos pela palavra Nós faremos grandes maravilhas Ao descer o Teu poder Faz-nos um, unidos pela palavra Faz-nos um, unidos pela palavra Oh, 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 oh